Música Eli Lopes, o galego já me lembrava aqui Ralf mora em apartamento O galego já me lembrava aqui que o cãozinho preferido dele, o Ralf, mora em apartamento Um big apartamento O apartamento é grande Rapaz, eu passei em frente lá e eu passei uma mansão mesmo Mora lá Eli, eu queria lhe perguntar Qualquer apartamento é ambiente para um cãozinho de estimação, Eli Lopes? Boa tarde para você Boa tarde, Joelson Boa tarde, telespectadores Boa tarde, galego Olha, a gente descobriu, Joelson, que é possível sim Você pode criar um gato, um cachorrinho em apartamento, numa casa, em qualquer ambiente Desde que ele seja condicionado e que tenha uma rotina no dia a dia dele E aí sim, é possível A gente acompanhou o adestramento de um cãozinho Que ele fazia muito barulho quando chegava uma visita Ele fazia as necessidades na casa inteira E isso estava incomodando bastante os donos da casa Que apelaram para esse adestramento para ver se melhorava a rotina e está funcionando Vamos mostrar um pouquinho como é que está sendo esse trabalho Ter um cãozinho em casa pode ser muito bom para a sua saúde Segundo pesquisas, animais de estimação ajudam o dono a fazer caminhadas E ter menos problemas cardíacos Relaxam e reduzem o estresse Tornam o dono mais sociável Reduzem a solidão e melhoram o humor Mas quando o cãozinho não é adestrado O estresse dos donos pode aumentar Sabe aquele cachorro que faz xixi em todo lugar e late por tudo? Este era o motivo de estresse da família do Benjamin Que tem seis aninhos Ele tanto pediu que ganhou de presente o Peter Parker Um chihuahua de um ano Benjamin e Peter moram em apartamento E o cachorro era estressado e desobediente Era, porque a família resolveu tomar uma atitude O Peter quando chegou aqui para morar nesse apartamento Ele fazia xixi na casa toda E também ficava muito alterado quando chegava numa visita ou tocava a campanha Com dois meses de adestramento Ele já tem um lugarzinho ali Aqui no apartamento para fazer o xixi E ele late bem menos Está mais sociável e mais adaptado ao ambiente dele A mãe de Benjamin Contratou o trabalho da adestradora Maria e sua equipe Eles estão trabalhando com o Peter há dois meses E já conseguiram bons resultados A adestradora dá os comandos para ele Quando obedece, Peter é recompensado O cãozinho já reconhece e sabe o que fazer Com o treinamento, ele já está fazendo as necessidades no lugar correto Está se habituando a latir menos com as visitas E no ambiente menor de um apartamento O animal fica mais sadio E os donos menos estressados O Benjamin não conseguia passear com ele Para ser aquele passeio relaxante Era aquele passeio frustrante Estressante Hoje não A gente tem até fotos e vídeos do Benjamin passeando com ele Né, Benjamin? Anda do ladinho do Benjamin Porque se o Benjamin para, ele para Espera E a questão de A gente está ensinando ele Quando apertar a campanha, ele não late mais Quando as visitas chegarem, ele não pular Bota lá Bota lá, bote, bote Espontaneidade, viu, minha gente? Espontaneidade é um negócio É um valor Sabia disso? Aliás, esse cãozinho, rapaz, o Peter Parker Ele é um cãozinho, você viu, Galil? Hum, viu, rapaz? Bonito São mais um Ralph, são mais um Ralph ainda Ele faz barulho demais Ele é estressado demais Então, às vezes, tem esse problema Às vezes, você tem alguém ou um cachorro Que fala muito alto e só vive estressado Adestramento Adestramento é o ideal Quero dizer que eu sou uma pessoa normal Não cola comigo, não Eu tenho um cachorro, né? Que é um saco, ele late que só o diabo Ou cachorro antipático, rapaz Ele é estressado, é? Estressado é ele O dono não, eu não sou estressado, não Olha aí, é o Peter Parker aí, olha A imagem do Peter Parker É o Peter Bonito É ali? Bom, já vimos que remédio tem, né, Lopes? E agora? Como é que o telespectador, a pessoa que está em casa Pode saber se o seu cãozinho O cãozinho que ela tem ali É apto para fazer Ou se submeter a esse adestramento ali? Olha, Joelson, você viu aí na matéria Como é tranquilo ter um cãozinho Quando ele é treinado O galego, você pode perceber Que ele é uma pessoa bem relaxada Que não tem estresse Porque ele tem animal em casa Animal de estimação E com certeza ele deve interagir Nas horas que está em casa Para ter essa tranquilidade Que só um animalzinho Traz para a pessoa, né? Você percebeu? Olha, Eli, eu só queria saber mesmo de você De verdade Se nós tivéssemos, por exemplo Digamos que o cãozinho está estressado Aí tem esse biscoitinho milagroso Ou esses brinquedinhos milagrosos Se você encontrar um desses brinquedinhos milagrosos aí Que acaba com estresse aí Você pode, por favor, trazer aqui para o nosso estúdio? Porque a gente às vezes precisa desses brinquedinhos Não, estou dizendo que eu estou estressado Você achou o quê? Estava falando com quem? Não Olha, Joelson A gente vai dar mais dicas aqui para o galego De como fazer para ficar mais tranquilo Ter uma convivência mais saudável com os animais em casa Nós vamos conversar com o Dr. Francisco Júnior Ele é veterinário E também é especialista em comportamento dos animais Vai dar essas dicas aqui para a gente Boa tarde, Dr. Francisco Você ouviu aqui na nossa matéria Que o Peter era bem estressado E com o adestramento ele está melhorando Então isso é possível em qualquer ambiente? Sim, na verdade é possível você criar qualquer animal De qualquer tamanho, em qualquer lugar Tudo depende do condicionamento que você faz Para poder adaptar esse animal Às vezes o animal ele fica estressado Às vezes ele aprende tudo errado Porque nós deixamos isso acontecer O cão ele aprende aquilo que a gente ensina Até aquilo que a gente não ensina e deixa É um aprendizado para ele Tem que ser um aprendizado contínuo É como se fosse uma criança Que você está educando naquele convívio com a família Isso, é o que eu estava falando para você A gente tem, temos primeiro que tem uma diferença muito grande Entre educação e socialização canina e adestramento O adestramento para ser bem feito Ele precisa primeiro passar para uma educação e socialização Que é justamente a questão da rotina Rotina é o que a gente usa Junto com o instinto natural Para fazer com que o animal seja comportado dentro de casa Quem mora em apartamento, por exemplo Num apartamento um pouco pequeno No que o cãozinho ou o gatinho tem pouco espaço Só estabelecendo essa rotina para o animal Ele fica feliz mesmo no espaço pequeno? É, com certeza Porque a rotina O trabalho da rotina é feito em cima do instinto natural Quer dizer, se você preenche O dia a dia do animal Dentro do instinto natural dele Com certeza esse animal vai ter um bem-estar muito grande Afinal, a gente treina e condiciona para dar bem-estar para esse animal Vamos só mostrar, Joelson, aqui para o nosso telespectador Pedir a ajuda aqui do Sandoval Mostrar o Hope, que é o cãozinho do Dr. Francisco E ele já está bem treinadinho Olha, pediu agora para ele subir aqui na cadeira Ele é mansinho O tempo que a gente está aqui, da nossa entrevista Ele não latiu nenhuma vez Ele é bem sociável com as visitas Dê algum comando aí para ele, Dr. Francisco Ele já subiu aqui na cadeira, né? Ele está oferecendo aqui a patinha A outra Oferece agora a outra patinha Olha só como ele é bem treinadinho E é muito carinhoso É possível fazer isso que o senhor fez com o Hope Com qualquer cãozinho? Sim, com certeza Quando você tem um animal que você conhece Sabe as limitações dele? A medida que vamos educando e socializando Vamos incumbir na habilidade Que é o que chamamos de adestramento Então, todo animal aprende Só temos que respeitar o tempo de cada um E as características dele Tem cães que são mais estressados Tem cães que são mais inteligentes Tem outros que são mais agitados Outros mais comportados Então, quando a gente identifica E tem a paciência Dá o tempo do animal Conseguimos ensinar qualquer coisa Obrigada Começamos com o Dr. Francisco Júnior Que é veterinário Joel Zingalego Ele comentava aqui com a gente Que o Hope Ele já está tão habituado A rotina dele Que ele sabe os horários Que ele tem que passear De fazer as necessidades E ele chama, inclusive, pelo dono Para fazer esse passeio Porque ele sabe que aquele horário É o horário dele passear Ele já tem essa rotina pré-estabelecida Então, é possível, viu? Com vocês Obrigado, obrigado, Eli Lopes Obrigado, Eli Muito obrigado, Eli Obrigado mesmo, hein? Pelos esclarecimentos e informações Está aí, Eli Lopes Curioso, viu?